Essa segunda prova eu considero espetacular. De um lado... Nós conseguimos uma campanha com a Sabrina Sato no valor de um milhão de reais. As vitórias aumentam a confiança. Eu acho difícil o Grupo Fênix ganhar da gente. Do outro... Eu entendo de contrato, por isso que eu tô te falando isso. E eu entendo de fazer expulsas. As derrotas aumentam a tensão. Eu faço, eu resolvo, eu isso. Não vai dar certo. Hoje é hora de demissão. Aprendiz Celebridades. Aprendiz Celebridades.